O primeiro registro que se tem da lingerie vem da Grécia Antiga. Naquele tempo era comum que as mulheres usassem uma faixa de pano ao redor do tórax para cobrir e sustentar os seios. Além disso, elas usavam também uma espécie de fralda, de algodão, na parte de baixo. Já os sutiãs e calcinhas, como conhecemos hoje, surgiram no século XX. Porém, até essa época, os espartilhos e as crinolinas eram as roupas íntimas comuns das mulheres. Já o termo lingerie é derivado da palavra francesa lande, que significa linho. Já a sensualidade das lingeries, porém, só foi associada às roupas íntimas muito tempo depois, na década de 1950. Pode-se dizer que a história da lingerie tem início no século XIX, quando em 1800 foram criadas as primeiras calcinhas, que na verdade eram chamadas de pantalones. Os pantalones eram confeccionados em tons pastéis, com tecido leve e tinham um formato muito parecido com os calções masculinos, que chegavam até a altura dos joelhos. Já em 1850, começam a surgir modelos diferentes de roupas íntimas, mas na verdade era apenas a modernização dos tradicionais espartilhos, como o cetim, o bojo e a renda. Em 1889, Hermione Cadoli inventa uma peça revolucionária, o corpete para seios. Já em 1920, as lingeries passam por uma repaginação e ganham um aspecto mais masculinizado. Na década de 1950, a sensualidade passa a ser relacionada com a lingerie. A partir do ano de 1960, foi aberto um leque mais amplo de possibilidades no quesito lingerie. Os sutiãs começaram a ganhar outros formatos e opções com alças, bojos, peças, rendas ou tecidos leves. Chegando em 1990, as lingeries já faziam parte do vestuário feminino e a diversidade de peças, tamanhos e materiais. O mercado já apresentava uma grande variedade de sutiãs calcinhas e afins para as mulheres ficarem à vontade e escolherem a peça que mais combinava com o seu estilo. Já hoje em dia, a variedade de lingeries é imensa. Há peças em dezenas de formatos, tecidos, estampas e estilos. Passem duro! Passem do uma flor. Asso e das took SALS! A esperança de uma flor. A esperança de uma flor!